Mas ninguém esperava dar de cara com um trânsito desses É, a água está crescendo e a quantidade de habitantes também Um novo dia começa e como o ônibus escolar atrasou por causa do trânsito Mariguta pega uma carona para a escola com seu pai, que também já está ficando atrasado Parece que mesmo sendo um dia bonito, os gotonautas estão sempre um pouquinho estressados com o trânsito Mas também, se ninguém respeita as regras, fica difícil manter ordem nas ruas da cidade Mariguta, como sempre, já começa a bolar algo na cabeça Esse trânsito não pode continuar assim Mariguta conta para Bia Gota os absurdos que viu no caminho para a escola É como se ninguém respeitasse as regras do trânsito, que são importantes Pois ajudam a organizar os carros bolhas e proteger a vida dos gotonautas pedestres Dirigir um carro bolha é muita responsabilidade e, portanto, tem que ser feito com respeito e atenção Dedicadas em tentar melhorar o trânsito de Aguápolis, Mariguta e Bia Gota decidem começar por onde conhecem melhor A rua da escola Elas ensinam seus companheiros a respeitarem as regras do trânsito Aguápolis não vai parar de crescer Mas isso não significa que precisa virar uma grande bagunça Aos poucos, o trânsito de Aguápolis vai melhorar e ficar muito mais seguro Mas para isso, cada um tem que fazer a sua parte Aos poucos, o trânsito de Aguápolis vai melhorar e ficar muito mais seguro Aos poucos, o trânsito de Aguápolis vai melhorar e ficar muito mais seguro Vamos lá. This is the hottest place in town. We'll warm you up when you're feeling down. We'll make a smile out of every frown. Just take a look around at the joy we found. This is the place you can have some fun. Where you can feel like a number one. We've got more sunshine than sun. Oh, ladies and gentlemen, welcome to Knack 2. That's... That's... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.